Música O Lago do Descoberto em Braslândia é a principal fonte de água potável do Distrito Federal e para garantir a qualidade desta água, a fiscalização será intensificada nas áreas do lago. O manancial vai ser protegido através da recuperação da vegetação nativa do local. Tudo isso será feito com a ajuda dos produtores rurais da região. Veja nesta reportagem produzida pela redação da NBR. Música Esse é o Lago do Descoberto. É daqui que saiu o abastecimento de água de quase 70% do Distrito Federal. Por isso é tão importante que a região seja preservada. Música Durante muito tempo, os produtores rurais daqui tinham medo de perder as terras, porque o poder público queria desapropriá-las para garantir a preservação da bacia. A solução foi uma parceria entre as duas partes. Nós tínhamos dificuldades até de chegar aqui nas propriedades. Nossos técnicos conseguiram convencer os proprietários de que eles poderiam ser os guardiões dessas margens do Lago Descoberto. E esse lago é de tamanha importância para a Caesbe, porque 1 milhão e 600 mil habitantes se servem dela. Então, essa é uma parceria vitoriosa. A união do poder público e da sociedade civil permitiu o reflorestamento das margens do Lago do Descoberto. Aqui estão sendo plantadas 100 mil mudas como essa, de plantas nativas da região. Música Além das mudas, os produtores também recebem educação ambiental e hoje estão orgulhosos em ajudar a proteger o lago. Música Veja bem, você está aqui preservando um, digamos assim, um bem-estar da população, da nação, né? Que logo em breve, pelo que dizem, vai ser uma situação muito escassa e tal. E de forma alguma nós podemos degradar mais do que já está, né? Já teve, por exemplo, né? Apesar de que não somos nós, mas não tem a dizer que o próprio homem, né? A tendência é ir vamos recuperar e passar para toda essa garotada que hoje aqui presente tenha consciência, né? E nós, com as graças de Deus, vamos realmente agir e proceder bem. Música E não tem ninguém melhor para preservar a terra do que o produtor rural. A gente é um pedacinho de chão, planta com carinho. Nós precisávamos de quê? De orientação e de apoio. Porque eu sou chefe de família, tenho muitos filhos, tenho muitos amigos. Eu digo, se a gente puder dar as mãos, nós ficamos mais fortes. Música A promotora de justiça do meio ambiente ficou surpresa com a vontade dos produtores em ajudar. Logo na primeira reunião, em 2009, os produtores disseram, olha, nós queremos começar a fazer o reflorestamento já. Então nós tivemos que correr para conseguir algumas mudas e desde então plantamos cerca de 186 mil mudas. Nós mudamos daquela concepção antiga de sanção, repressão, fiscalização, para uma colaboração e para premiação de boas práticas, que é realmente o que nós queremos conseguir com esse projeto. Que existe na Agência Nacional de Águas um projeto que se chama Produtor de Águas, que prevê o pagamento por serviços ambientais prestados ao produtor que protege o manancial. Nós precisamos cuidar bem das águas. Então a cooperação é isso, quer dizer, é cada um dar aquilo que ele pode dar num esforço coletivo. Às vezes um pequeno esforço que uma pessoa dá, ele pode não ter noção da importância daquele gesto, depois somado ao de várias outras pessoas, instituições, para nós termos um planeta com água muito melhor. A ideia é que a sociedade, através das suas organizações civis, sociais, ela participe ativamente da gestão, da delimitação do papel do governo e do papel dela, enfim, nesse esforço coletivo de reconstrução da qualidade ambiental das águas do Brasil. Legenda Adriana Zanotto